Estamos aqui com mais um vídeo de Ben 10 Velocidade Total para Celulares e esse é o terceiro vídeo que a gente tá fazendo desse jogo. Se você não viu vídeos anteriores, clica no link na descrição ou nos comentários para você ir para a playlist de jogos de celular ou veja o negocinho que tá aparecendo aqui, esse card maravilhoso para você poder clicar e ver outros vídeos. Eu vou fazer o terceiro porque é uma trilogia bacana. Vamos continuar aqui e já vamos tocar para correr. Estamos aqui na nossa sala de equipe com transbordamento com o Chama e o XLR8 e temos o nosso Omnitrix que está level 2. É um dos melhores levels aí né, dois depois de um e tudo mais, não dá para subir de nível, então a gente vai ter que correr. Aparentemente eu vou continuar com esses personagens, olha aqui, a gente tem algumas fases que a gente já fez aqui no mapa e temos mais várias e várias fases, caramba são 30 fases ao todo, a gente não tá nem no terço do jogo ainda. Tudo bem então, vamos nessa fase aqui que a gente escolheu, podemos gastar grana aqui na loja que a gente conquistou jogando para comprar algumas melhorias, tipo vidas e tudo mais. Não vamos gastar nada caras, vamos sair daqui e agora sim a gente está no ponto da fase. Os aliens recomendados são aqui o XLR8, temos o Chama também e ao invés do transbordamento a gente vai pegar este outro alien aqui, o Diamante, um alien que, como seu próprio nome diz, é feito de diamante, deve ser porradeiro pra caramba. Então vamos lá, vamos correr, 1580 metros, 14 inimigos, 90 moedas, é isso que a gente precisa para passar essa fase em 3 níveis, vai bem 10, olha lá cara, começa a observar, depois ele faz o... e já parte correndo, ele não tá nem aí cara, já vamos começar soltando aqui, eita, para o lado então. Tentei soltar para cima, mas não deu, olha o Chama! Pau nesse bicho, a gente tem que destruir vários cara, a gente já matou dois aqui e é bacana que a gente faça isso, porque aí a gente já, olha, tem uma carta aqui, pega para cá e esqueci de pegar a parada. O Chama está quase acabando cara, vamos usá-lo para... opa, mais uma carta não deu para pegar, a gente pulou tarde demais, mas não tem problema, depois a gente pode repetir a fase... Ih caramba, acabou o Chama, e acabou num momento tenso, olha só, passa por cima, vem, e espera mais um pouquinho, Bedece, conseguimos pular aqui, e vamos ficar ligado, porque a gente ainda pode virar um outro cara, vamos virar o Chama de novo, e usar isso para poder ir matando os inimigos, ó, grande ataque, matamos os dois ao mesmo tempo, show de bola, bate nesse outro cara aqui, excelente, soltamos, e o Chama é muito louco, né cara? Eita, pulamos o cara meio sem querer, tudo bem, não tem problema não, a gente continua aqui e mata mais adversários, ó, já soca esse, soca mais esse, porque está acabando, ainda bem que a gente socou, porque a gente virou bem 10 logo em cima da hora, cara, vamos esperar aqui mais um pouquinho, salta o alien, pula para o outro, e agora eu acho que a gente deve estar chegando ali, deve estar chegando perto de se transformar em um outro alien, para cá, caramba, o diamante consegue botar essa parada, conseguiu fazer uma ponte e passar bonitamente, pegamos uma parada extra que a gente não estava procurando, então já matamos todos os inimigos, agora nosso objetivo é capturar a maior quantidade ou a maior quantidade, eita, a gente está com ele? Uh, a gente estava com ele, né, peidei na farofa, fiquei comedi, fui para o lado errado, era a quantidade de a gente pegar um monte de moedinhas, a gente conseguiu também, fizemos tudo o que tinha que fazer nessa gameplay, mandamos bem, como bem 10 e valeu a pena agora, começamos bonitamente, nível 9, ó, maravilhoso, vamos passar, a gente vai ganhar algumas caixinhas, vamos abrir essas caixas para ver o que a gente nos espera, o nível da defesa número 2, com esse item, um ali ganha mais 2 pontos de vida, e temos aqui também mais um outro negócio para a gente abrir, você ganha 10 moedas, estamos um pouquinho mais ricos, com 10 moedas dá para comprar 5 chicletes, e depois guardar o troco para comprar mais coisas depois, excelente, né, dia 1, então caixa super misteriosa, vamos clicar aqui no dia 5, aparentemente não, desafio diário, a gente não está fazendo, vamos avançar. Pontuação 3.363 e alguns aliens ali deram uma upadinha, o nosso Omnitrix também, estamos ganhando uns pontos de experiência aqui, mas acho que não é o suficiente para a gente upar de level, muito pelo contrário, a gente tem que correr muito, tem que machucar muito nossas canelas ainda para poder upar level, mas tudo bem cara, estamos aqui, agora estamos perto do nível 10, temos aliens recomendados para esta fase, a gente tem que ficar ligando ó, agora eu estou olhando certinho, vocês me chamaram a atenção por uma coisa interessante, os aliens recomendados aqui nessa fase são, o diamante e dois que não são chama nem o XLR8, um deles, a gente vem aqui, vamos procurar aqui o jovem alienígena que a gente está querendo, eu acho que é esse aqui ó, o bala de canhão ou bola de canhão, aqui está escrito bala de canhão, vocês também me repreenderam pelo nome diferenciado, e aqui caras, é aquele outro que eu coloquei, o transbordamento, só que na verdade não é o transbordamento, vocês me chamaram a atenção, e é o quatro braços, esses cara maromba aí, que lembra um pouco o Hulk com quatro braços, vermelho, não tem nada a ver com o Hulk, mas é tipo igual, diferente, vamos lá gente, 1080 metros para correr, 70 metros para coletar e 7 inimigos para derrotar, algo me cheira aí estranho, porque menos inimigos, pouco tempo para corrida, essa fase deve ser um pouco mais tensa, caras, Bender já está preparando ali para poder sair correndo sem ninguém ver, preparou, e já foi caras, então seleciona os reforços logo de cara, agora a gente tem os inimigos aéreos, deslize para cima para golpear aquele inimigo, então pau nesse inimigo, conseguimos fugir dele, vamos lá Ben, transforme-se para acertar este inimigo, então vamos nos transformar, eu não sei no que que a gente se transforma, então vamos transformar em diamante, e pau nesse cara, deslize para cima para acertar, eu deslizei, eu deslizei, tudo bem, quebramos esse cara aqui, excelente, e agora temos inimigos aéreos também, aumentando a dificuldade da nossa parada, mas estamos tranquilo, estamos bem, pega essa carta, pula para cá, passamos por baixo desse jovem, não deu para destruí-lo, então sim, a gente tem mais desafios aqui, não vira alien, isso, quebra mais um, pulei a carta cara, sacanagem, vamos para o lado de cá, pega mais essas pecinhas, e é interessante a gente primeiro ir na fase para depois ver o que a gente pode fazer ou não, estamos no cooldown aqui para virar o próximo alien, dessa vez caras, vamos esperar um pouquinho, para a gente ver que alien que a gente vai ter que virar, provavelmente aqui na frente cara, não, então vamos de qualquer jeito, pulou, bateu, matou mais um alien, voou, temos mais quatro para destruir, também aqui, show de bola, continuamos subindo, agora eles pararam de aparecer, de repente a gente teria que ter destruído mais lá no começo, quando a gente não sabia do que tinha que fazer, quebramos mais um, mais um, isso garoto, não entramos ali no bala de canhão, mas vamos que vamos aqui cara, pega as peças, passa por ele, salta, vem 10, mó habilidoso, fui olhar para vocês, vamos lá, falecemos, não quero continuar a partir desse ponto, eu quero voltar porque a gente sabe que pode virar o bala de canhão, então a gente vai passar a virar o bala de canhão desde o início, vamos carregar, vamos voltar e vamos fazer essa fase, maravilhosamente bem, agora que a gente já conhece os comes e bebes, vamos lá então caras, vamos lá então, que agora a gente vai saber as coisas, o Vendê já está preparando, está ajeitando a canela e partiu na brutalidade, porque ele vai passar aqui bonitamente, então passamos do primeiro, agora a gente sabe que o bala de canhão é o cara para essa fase, então vamos deslizar para cima e vamos tentar matar todos os inimigos que a gente conseguir aqui na parte inicial, para a gente fechar todos eles e terminar na fase com todos eles destruídos, e ao mesmo tempo a gente tenta pegar todas as pecinhas e fazer todos os objetivos, faltam 700 metros e deixamos um para trás caras, deixamos um para trás, mas matamos esse cara aqui, mais um alienígena perdido, isso rapaz, como a gente na outra vez pegou as cartinhas, a gente pode passar de boa, pulou o Vendês, vem para o lado de cá, para cá, para cá, show de bola cara, isso aí, agora pula esse cara, vamos chegar um pouquinho mais para frente, vira o bala de canhão e excelente, já mata mais um alien, vem aqui para o meio, passa para o lado de cá, rodando, excelente cara, estamos tranquilos aqui, calmos, bacana, mais um pouquinho para cá, mais um pouquinho para cá, quebra aqui, quebra aqui, não, não consegui passar para o lado de lá, que sacanagem, mas vamos matar os alienígenas, ida, vira o meu bem 10, conseguimos matar todos eles, então completamos todos os objetivos da segunda vez, é mais gostosa, 3 pontos na nossa fase, fechamos tudo, vamos tocar para abrir, e vamos ver o que tem aqui dentro, 10 moedas caras, mais chicletes e balas que a gente pode comprar aí, dia 1 está concluída esta cartinha, 5 cartinhas, show de bola, ganhamos mais 100 de grana, por conta de completar esse desafio de pegar as cartinhas no dia de hoje, voltamos para o nosso trailer, o alienígena ali, o bala de canhão, pulou bastante, e a gente também subiu um pouquinho do Omnitrix, é difícil, para esse jogo, tá maluco cara, tá maluco, agora é a hora da verdade caras, agora é o momento que todos estavam esperando, será que a gente vai conseguir, ou será que fracassaremos miseravelmente no nível 11, a gente tem 3 aqui, mas temos 2 aliens recomendados, que é o bala de canhão e o XLR8, cadê ele? Cadê ele? Olha só, tem alguns fechados aqui né gente, que deve abrir depois que a gente ou zera o jogo, ou faz alguma coisa, esse outro aqui ó, massa cinzenta, a gente nem viu ele ainda, como a gente tem 2 recomendações apenas, vamos com esse massa cinzenta, como é que a gente não vai nem usar ele na fase né, esse aqui é o chama, mas não é ele não, é o XLR8 que a gente está procurando, massa cinzenta, o que ele faz caras? Comentem aí para eu poder saber, porque vocês são sempre minha fonte de sabedoria dos desenhos, e eu gosto muito disso, então eu continuo comentando aí, vamos lá então, com esses 2 aliens recomendados, correr 1440 metros, derrotar 10 inimigos, coletar 60 moedas, quem aí acha que a gente vai coletar tudo, e fazer 3 estrelas de uma vez só, fosse isso, sério mesmo cara, para, para, para de falar contra mim cara, para, por que você acha que eu vou fracassar? Não faça isso comigo, vamos lá cara, você é uma pedra logo no caminho, no meio do caminho havia uma pedra, então já pegamos algumas paradas aqui, agora vai misturar provavelmente alienígenas voadores com alienígenas terráqueos, alienígenas terráqueos, que lindo, vamos usar esse massa verde aqui para ver, ó, ele bateu em um, ah, não peguei a parada aqui, matou o segundo, ok, vamos continuar saltando, massa, ah, massa, pula para cá, ele é rapidinho, ele é pequenininho, pula para cá, isso, viramos o bendex, ok, mas pegamos a nossa paradinha que a gente estava querendo, pula esse outro alien, e a partir de agora parece que não está mesclando não cara, parece que é realmente um tipo de alien só, pegamos aqui, beleza, mais um pouquinho para o lado de cá, salta esse outro alien, ah, agora é mesclo, tá vendo? Passa para o lado de cá, opa, soltamos ele, vamos pegar o XDR8, olha ele que maneiro, uuuh, testando outros aliens, cara, ui, ele acabou de transformar, mas a gente não me deu, a gente fracassou, mas testamos novos aliens, eu não vou voltar aqui porque eu não vou gastar uma vida, e a gente está vendo ali o bala de canhão para poder ser usado, então vamos usar mais o bala de canhão na próxima tentativa, estamos fracassando e eu estou deixando esses fracassos aqui porque a gente está aprendendo com a nossa tentativa e erro, estamos aprendendo como o jogo funciona e testando novos aliens, se a gente não tivesse fracassado, a gente não teria testado esses caras. Ok, então estamos aqui bonitamente para poder... Faça essa fase, né gente? Vamos tentar passar essa fase. Destrói esse primeiro, na verdade, salta por ele, ganha uns pontinhos e tudo mais, mas a gente não destruiu o alien, então precisamos destruir, vamos virar o bala de canhão, pau nele, ou destruímos? Não, não destruímos, esse aqui que a gente acabou de destruir, então vem para cá, pula aqui, salta, boa, faz um combo aqui, mata esse outro, excelente, passa para cá, pula, beleza, caras, estamos dominando o combate, estamos dominando a parada, por enquanto estamos mandando bem, e olhar para vocês talvez não seja uma coisa muito bacana quando a gente está testando... Ai, ai, viramos o... Viramos o bem 10, mas não morremos, cara, fugimos do ataque do bicho ali. Ok, então, está tudo certo, continua, passa, pula, vira o bala de canhão, salta e mata esse outro aqui, mata esse outro aqui, maravilha, já fecha aqui para vir por esse outro lado, ótimo, caras, podemos bater em um outro alien, excepcional, mata esse outro, excelente, falta só mais um para a gente... Não! Uh, o bala de canhão, ele bate ali... Não, não, ninguém mandou você virar, cara, a gente ainda é o bem 10, calma, calma, passa por esse, vem para o lado, pega mais pecinhas, vira um alienígena, cara, vira talvez esse aqui, XLR8, passa para cá, isso, garoto, matamos todos que tinha que matar, aí, show de bola, estamos matando até além, agora o nosso foco tem que ser pegar as pecinhas, conseguimos pegar todas, mandamos super bem, 3 objetivos completos, 3 estrelas para mais uma fase, 1 ponto aqui para a gente poder abrir, vamos abrir e vamos achar um imã de moeda, um item que atrai as moedas para a gente, que são aqueles modificadores que a gente viu, conseguimos aqui mais um dia 2, caixa super misteriosa no dia 5, vamos avançar aqui, mas na verdade a gente não vai... Olha só, mais moedinhas para a gente, ok, parabéns para a gente, mais pontuação ali, alguns alienígenas uparam, o bala de canhão principalmente chegou no nível 2, boa cara, nosso Omnitix upa nem por reza brava, cara, está no nível 2 eternamente, olha lá, nível 2, bala de canhão, um alien bonitinho, sensual, olha isso, ele é o único nível 2 aqui do nosso time, que a gente escolheu nesse momento, podemos atualizar aqui e tudo mais, atualizar alien, a gente ganha mais um ponto de vida, etc. Mas de qualquer forma a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, obrigado por terem assistido, não esquece de meter o dedo nesse like e me diga aí, vocês querem mais, bem 10, velocidade total ou tá bom? Quero saber nos comentários, valeu gente, brigadão, continua assistindo os vídeos do canal, está aparecendo alguns aqui para vocês, se você se divertiu um bocado, não se esquece de se inscrever no canal também, super interessante que você clica aí, ativa o sininho da notificação, e vamos que vamos, a gente está fazendo 3 vídeos por dia, um de manhã, um de tarde, um de noite, entra no canal aí para poder assistir, se divertir um bocado com a gente, beleza? Tchau!